É só você parar pra pensar quantas lutas você já enfrentou, quantas batalhas você já venceu. Talvez você que está me ouvindo foi rejeitado ainda quando criança, pelo próprio pai, pela própria mãe. Talvez você que está me ouvindo passou tantas lutas quando você ainda era tão pequeno, quando você ainda não tinha controle de nada na sua vida, de nada. Os problemas que você enfrentava eram tão grandes e pareciam tão gigantes e você pensava que não iria vencer. Mas você venceu. Quantas vezes você não sentou no seu quarto, fechou a porta e chorou tanto, que você se perguntava, o que vai ser da minha vida? Dessa situação eu não vou conseguir sair. Quantas vezes você já se deparou com uma dor tão grande dentro de você? E você se via tão pequeno diante daquela dor. Mas hoje você nem se lembra mais dela, porque você venceu. Você é um vencedor. Você não é um derrotado. Você não é fracassado. Você já venceu tanto nessa vida. Você já viu tantas coisas. Que se você contar para alguém, essas pessoas não iriam acreditar. Você já passou por tanto. E hoje você está aí de pé. E talvez você diga, mas bispo, ainda assim eu tenho enfrentado tantos problemas. Mas a questão é, se você já venceu tantos até aqui, você pode ter certeza que esses que estão à sua frente, você também vai vencer. Mas o ponto dessa questão que eu quero colocar aqui para você, nesse áudio é, você nunca esteve sozinho. Talvez você pense, não bispo, eu estava sozinho. Eu chorei aquela noite sozinho. Eu fui humilhado aquela vez e eu estava sozinho. Quando me rejeitaram, eu estava sozinho. Fiquei sozinho e sofri tanto sozinho. E eu digo para você, não. Você não esteve sozinho. Porque se você está aí, de pé, é porque Deus estava do seu lado. E foi esse Deus que te ajudou a superar e a vencer todos esses problemas que você enfrentou. Então, levante a mão para os céus e diga obrigado, Jesus, por estar do meu lado em tudo que eu já enfrentei. E você que está passando por algum problema, por alguma dificuldade, por noites sombrias, por tempestades, por uma escuridão, por um desespero, por uma tristeza, por uma angústia, saiba que Deus está aí do seu lado. Então, diga obrigado, Jesus, por estar do meu lado. E tenha certeza que você vai vencer. Seja grato, porque você é forte. Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Tiago Garcia e peço a você, compartilhe esta mensagem com uma pessoa que está precisando muito. Se inscreva nesse canal e deixe o seu like para abençoar vidas. Um grande abraço e que Deus te abençoe.